salve galera tô com a plantinária com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje finalmente aí vamos fazer a montagem do barco beleza tô com todas as peças aqui nem precisa tá com ela do inventário né é vou colocar ele aqui galera é aqui nessa parte eu já tô com o crepe também do tanque a tv tá porém esses crepes aqui galera eles ocupam muito espaço na base né e como eu já construí ela de uma forma pode colocar ele aqui né ele vai ocupar o espaço da base que tremendo o cara tá utilizando é toda a base aí desse jeito que ela está agora beleza vamos lá então vou mostrar para vocês aí as peças também que precisa tá é como que faz para você conseguir elas beleza então já considere deixar aquele likezão da hora aí para fortalecer né galera e se é novo no canal já se inscreva para você não perder nenhuma novidade tá eu tinha os bolsos aqui eu coloquei eles aqui para baixo justamente para colocar o barco aqui agora tá galera olha lá que bonito bonito legal hein vamos lá tirar aquele print bonito também beleza então tá aí o barquinho peraí pronto tirar aquele princípio bonitinho para colocar naquele tá e olha aí galera toda a a os itens agora que precisa para você tá fazendo o barco tá é isso daqui ó a gente consegue pegar facilmente né placa de alumínio a gente consegue aí nos eventos fazendo a bancada muito fácil aqui borracha bastante no esgoto agora é eventos também aqui esgoto caixa da grua eventos lá nas entregas a galera parou nisso eu tô esquecendo disso tá eu comecei a gravar o vídeo esqueci mano eu tenho que ir lá nas entregas lá para pegar o último último propulsor que vai tá faltando para a gente poder tá tá fazendo o barco aqui agora tá eu vou preencher tudo aqui ó carvalho né armando carvalhos aqui também nos eventos delegacia fazenda vários locais a gente consegue esgoto né aqui também dá para eu vou mostrar onde dá para produzir aí porém eventos e muito tá esse aqui esgoto também caixa da grua reciclando é por mano plástico muito fácil né para polímero armas novas aí eventos também e vidro a hora a área mais fácil aí seria lá no esgoto beleza vamos preencher tudo que a gente já tem aqui galera e ficou faltando só o os motores tá os motores eu tenho aqui o suficiente para fazer um só o o segundo galera ele vai tá lá ó tá vendo eu tenho tá vendo vamos lá buscar então e o plástico também só que o plástico tem aqui na das mensagens quebrar eu só pegar os itens aqui que a gente vai fazer as entregas para ver se a gente consegue tá evoluindo lá então vou pegar os itens aqui para a gente tá indo lá fazer as entregas vamos lá prontinho galera é já peguei alguns itens aqui resetou também aqui as áreas das entregas e vamos fazer aqui algumas caixas agora tá é ficou faltando algumas caixas aqui hein tá mas é só um pouquinho só para a gente poder tá fazendo as entregas mesmo né galera deixa eu colocar essa aqui ó eu acho que a pontuação que a gente tá ali ela já tá um pouco alta tá alguma coisa a gente usa até um pouquinho aqui também da das moedas galera como é que tá aqui ó tá vendo 76 por cento a gente consegue fazer muito de boa aí as entregas deixa eu já fazer essa daqui galera talvez vai funcionar beleza tá vendo tá vendo então ali na 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 premiação das próprias entregas já dá para pegar os interessantes em foco tela essa na caixa básica quantos pontos 10 pontos só das entregas né galera deixa eu ver a gente tava com quantos 70 vamos dar uma olhadinha aqui 79 né beleza foi para 81 então tá galera se a gente pegar aí mais duas caixas dessa daí a gente já consegue tá é vamos lá não pegar essa daqui ó vou produzir mais mais uma colocar martelinho cadê 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 e mais um martelo é vamos lá galera colocar essa outra caixa que contra ela produz essa que ela tá droppando 16 pontos né a gente não perder ponto nenhum e a gente ganhar algum ponto aqui galera ó já perdeu é não não eu vou colar pasta aqui beleza se a gente não pode não vou colar pasta vamos continuar aqui é a que frela rouba demais mano na moral pessoal ainda fala né é a faz bug né do jogo pô mano aqui fica me roubando por que que rouba todo mundo velho sei galera oito pontos ó a gente não ganhou nada valeu 81 tá perdeu o ponto aí para falar a verdade você viu tá galera olha isso não ganhou ponto nenhum mano oito ponto velho para você é louco é vamos lá é colocar essa outra caixa aqui beleza vamos ver se a gente vai ter sorte nessa outra daqui tá grátis tá faltando um pouquinho para pegar pontuação aqui foi vai lá e rouba tem um jogo de azar dentro do jogo né galera caça niques mano olha aí ó agora que ganhou pontos né 20 pontos beleza vamos ver aí é tem mais uma caixa para entregar galera deixa eu ver aqui se a gente pode produzir mais uma colocar mais um martelo aqui produzir mais uma caixa tá se 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 contou a pontuação eu não vou nem colar pasta não beleza vamos continuar aí é porém eu acho bem desnecessário perder tantos pontos assim né galera vamos ver se pelo menos para descontar a gente ganha transmissão a beleza né falou que tava roubando começou a dar ponto né olha aí galera tá vendo ó será que a gente ganhou a pontuação de máxima beleza se não for olha então conseguimos então vou colar pasta não tá galera próximo aí a gente consegue mais um nível e aqui que a gente faz a fibra de vidro tal bauxita e vidro galera então conseguimos aí o último propulsor tá e é justamente aqui também que a gente consegue tá pegando a chave da crua e tá alcançando também o propulsor lá na caixa a partir do level 10 aqui galera já começa a aparecer propulsor isso beleza lá na na caixa da crua tá então vamos lá na base agora para a gente poder tá montando o parquinho garoto bora e galera olha vendo os mantimentos aí que tá acontecendo aí enquanto tô gravando esse vídeo tava pressão de cachorro tá é eu esqueci de fazer as missões aí eu logo um cachorro na premiação básica tá é cara essa premiação básica e tá vendo melhor do que as essas premiações ruxas beleza é gostei e botar utilizando aí para poder tá a fazendo a miss a é o pique dos cachorros ali para pegar a amiga de verdade né galera tô pressão de vários aí tá então agora a gente já tem todos os recursos se bora então para construir o barquinho eita nossa espelho já fizemos um pera aí tem mais um né galera outro não tinha feito ó beleza gastou um filtro agora do caramba tá tá a gente vai precisar dele para montar uma tv olha aí galera beleza então a gente vai preencher todos aqui agora vocês virem como é que funciona né eita pega garoto é agora é o momento porque ele é mais fácil de montar né que atrás vai fortalecer bastante ó barco a motor seu barco está pronto para a entrega em breve a equipe gênesis virá levar para o porto cara eu só queria ver isso tá é deixa eu tirar o print aqui a galera eu queria ver realmente isso mano tá gênesis vindo aqui tirando esse barco daqui cara como que eles vão fazer isso tá é eu tenho essa curiosidade né mas isso aí a gente não vai ficar sabendo né que ela lá e agora liberou então novas áreas vamos lá conhecer essas novas áreas que atrás é vai ter inimigos lá eu já tô com os kits aqui acho que tá ótimo esses kits que eu tenho aqui né galera deixa eu pegar também é mais um vamos fazer mais um cano aqui o cano é a arma que eu tenho as modificações beleza aqui ó cano é arma que eu tenho as modificações né aqueles caderninho de xp galera eu vou estar utilizando eles aqui ó tá já tô no level 200 e mano tá faltando segundos aqui para eu poder tá evoluindo para o level 209 seu bateu dá um tapa no zumbel e eu evoluo para o level 209 né galera eu nem usei os cadernos guardei para caramba esses cadernos tá eu guardei para caramba esses cadernos aqui galera para poder mostrar para vocês para que que serve tá mas eu evolui muito ele muito o personagem evolui muito rápido beleza partiu para o barquinho galera vamos lá não tô levando alimentação não mas deve ter aqui deve ter lá no laboratório no porto né vamos lá certo voltamos aqui para o porto o craft do barco galera ele vai ficar bem simples tá ele vai estar aqui nessa porta que quando você vier a primeira vez aqui no no porto né então se você não tem essa dúvida é porque você nunca veio aqui nesse local tá galera o tanque ele vem esbarrofado de gasolina outra dica aqui para vocês beleza é esvaziar todo o tanque de gasolina deixa eu ver se eu tenho aqui tá eu vou procurar aqui galera porque tem esqueminha para poder tá é gastando menos ali beleza deixa eu pegar aqui agora vamos tirar toda a gasolina né galera toda a gasolina aqui desse parquinho tá e vai ser nossa primeira viagem com ele tá é vai precisar aqui galera só deixar até na linha vermelha tá acho que a gente já consegue sair com o barco beleza ou tanto que a gente já ganhou de gasolina beleza e olha aí essa é a primeira volta com barquinho eu vou até aumentar o som do jogo que ela é e que cena da hora né galera que cena da hora pena que é a única vez né agora depois já era depois já era não existe mais né agora a gente tá consegui agora agora a gente consegue tá farmando aqui galera a areia tá areia beleza e utilizar ração aqui e vidro também esse minério aqui de quartzo ele troca aí é vidro é areia e o e as algas agora também tem acesso a torre de vigia galera vamos dar uma olhadinha aqui a torre de vigia tá vendo que a gente não consegue andar e nem correr por aqui ele fez esse esqueminha do barco galera porque ó eu deixei lá a gasolina acabou e quando ele não acaba galera ele ele deixa que o personagem a a andan ou você pode até celular a usando a energia beleza olha aí galera é uma forma super hiper mega eficiente aí para você poder tá fazendo este local tá então o primeiro local que vai liberar é esse aqui beleza é a área do das algas né galera vai pegar bastante algas aqui deixa eu fazer a eliminação dele e depois a gente vai pegar lá no deserto de areia e cara eu tô com a roupa quebrando aqui galera tá beleza eu vou eu vou mostrar aqui eu vou fazer isso em live beleza caraca pera aí tá pegou ali que foi né beleza eu vou eu vou vou colar pasta que eu vou mostrar esse mapa aí de novo em live né galera pegando as algas e tudo mais ó olha os gay voters as gay voters aí na área beleza aí tem os bichinhos aqui que a gente coleta e pega e tem algumas coisinha tá básicos mesmo muito básico não achou nada tá vendo ó aqui agora o farol os itens aí galera para poder tá montando o farol tá e liberando a área lá de titânio para você começar a formar titânio beleza galera então vamos mais um aqui também na massa de serra mesmo e depois vamos lá na área da areia né formar um pouquinho lá galera mostrar para vocês como é que funciona sabe que também seria legal aí fazer um vídeo separado separado né nossa começa a soluçar agora esses outros aqui não precisa tá tá gravar e era aquela outra área ele vai ter uma mochilinha tá vendo lá 58 pirata galera olha lá tenho tem uns breganet isso aqui tá isso daqui ó já tem mais um ó tem mais um indifíduo aqui ó beleza isso daqui já não é da não precisa né galera vamos dar uma olhadinha para ver o que mudou olha o tanto de zumbi hein galera vai levantar tudo essa pega minha roupa tá quebrando beleza não tem 8 8 5 4 3 2 1 beleza isso daqui é para quando você ativado e o o aquela parte do barco ali né cara porém ela não vai estar ativada agora né que a gente não tem a as peças ainda não e cara eu pensei que eu tinha colocado o facão aqui velho só de que eu vou falar a pasta tá galera pronto agora aqui a gente tem as algas aí também né até vou abrir a mochilinha aí 11 algas isso aqui vai fortalecer demais para quando isso para quando for fazer o laboratório isso aqui vai funcionar nessa parte aqui tá galera vamos lá vou fazer a limpeza dele ó pirata tá aí né ó já era morreu beleza olha aí galera tá vendo reparos você precisa de peças para consertar o gerador tá a gente conserta o gerador beleza e para restaurar a torre de vigia olha aí ó só que tem que tomar muito cuidado que vem o zumbi beleza então é necessário é necessário aqui por enquanto tá fazendo isso daqui tá galera beleza que vai vir zumbis aí ó tá e tem mais algas aqui na parte de cima tá agora vamos lá para a área da areia agora o mesmo esquema galera é para a gente poder tá voltando era para ter feito isso antes da gente ter ido para lá é só coloca um um ó só um tiquinho de gasolina beleza que a gente vai pegar o barquinho aí e a gente vai para estar indo agora na área da areia beleza eu tenho que fazer até um vídeo separado mostrando tem vídeo já por ele já é antigo já tá bom já tá é atualizando beleza pode ver que não dá para andar nem correr a gente faz o mesmo esquema e pronto tá na gasta economiza a gasolina aí né galera essa aqui é as áreas de distânio tá vendo ó agora vamos entrar aqui eu não vou formar todo o mapa não então galera para o vídeo não ficar muito longo tem vídeo já no canal separado só farmando nessa área aqui tá beleza aí a gente consegue pegar as algas aqui também tá olha aí sensação do momento aqui você vai precisar de uma pá e uma picareta tá galera picareta de ferro aí para você poder tá pegando os minérios aí de quarzo tá essa minéria aqui só mais fazer esgoto mesmo beleza galera caso você for é é precisar de vidro beleza mas caso você quiser tá vendo ó ele vai dropar aqui também junto com pedras tá o local ele aqui ele é muito simples de você tá farmando você vem com arma branca mesmo aí uma para atacar tá catando os zumbis por trás aí né galera e o outro aí para você poder tá finalizando beleza então tá aí ó a areia aí muito simples mesmo tá é vou deixar na descrição aí a playlist tá galera tem a playlist da xd do zero tem a playlist do porto tá que tem também aí farmando a areia em breve eu atualizo também esse vídeo aí para para vocês beleza galera eu vou ficando por aqui agradeço mesmo aí a sua presença no canal não vai embora com o seu like não mano deixa o seu like aí tá fortalece aí deixando o seu comentário também e compartilhe para o seu amigo este conteúdo aqui tá galera para você permanecer o canal permanecer ativo é só fazer esses esses procedimentos aí que fortalece demais né galera quanto mais engajamento tem no canal aí pessoas comentando mais no youtube ele divulga para outras pessoas assistirem o conteúdo aqui beleza obrigadão aí um grande abraço e fui valeu e aí e aí e aí